A lei de acesso à informação é clara. Todos os órgãos públicos têm que disponibilizar os dados à população, tanto nos poderes executivo, legislativo, quanto também no judiciário. Dois anos depois de decretada a Lei Nacional de Acesso à Informação, que obriga órgãos públicos a divulgar tudo o que for de interesse da população, os mineiros já veem resultados. A ouvidoria do Tribunal de Justiça de Minas recebe por mês uma média de 14 mil consultas. São dúvidas, críticas, mas em 80% dos casos são reclamações da demora nos processos. Mas internamente desembargadores e juízes também reclamam e algumas mudanças já foram feitas. Antes havia reclamação de falta de transparência nas eleições, que agora também mudaram. Os membros são eleitos da mesma forma que acontece em todos os estados brasileiros, com mandato de dois anos. Apresentar à sociedade permanentemente os nossos dados, nossos bancos de informações, e não só apresentar na internet e publicar, mas como obrigou a todo órgão público a ter sua ouvidoria, e obrigou a todo órgão público a responder, a dar informações. É obrigatório a qualquer questionamento, a qualquer pergunta, que seja feita por qualquer pessoa da sociedade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem feito um grande esforço para ter mais transparência nas ações. Isso é muito bem-vindo. Na sexta-feira, por exemplo, pela manhã, eu terei o prazer de estar em São João Del Rey, em uma aula para os juízes sobre as APACs e o que pensa, qual a contribuição que a imprensa pode dar para o melhor relacionamento da sociedade com a justiça. É um esforço que todo o país precisa fazer, e eu terei o maior prazer em estar lá na escola dos juízes, levando a minha opinião e a minha visão sobre esses assuntos.